Fala galera do YouTube, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal, mais um vídeo pedido por escrito a abertura do Game of Thrones em Sol Tá aqui embaixo quem pediu, eu vou fazer bem rapidinho porque aqui embaixo já tá as notas, todas as notas do tom de Sol E você aí é só baixar o PDF e vai saber como que faz as notas, mas mesmo assim eu vou dar uma passada rapidinho, vou tentar fazer o mais rápido possível Pra não tomar muito tempo de vocês e também não tomar muito meu Então como que vai ser a música? Bom pessoal, a música vai ser muito simples Vai contar isso seis vezes ou menos ou mais, vai ficar seu critério Depois que acabar você vai vir aqui Sol, Lá, Si, Mi, Sol, Lá, Si, Mi, Sol, Lá, Fá Lembrando o tom de Sol, todo o Fá sustenido Lá, Ré, Sol, Fá, Lá, Ré, Sol, Fá, Mi Si, Mi, Sol, Lá, Si, Mi Agudo, lembrando Sol, Lá, Fá, Lá, Ré, Fá, Sol, Fá, Ré, Mi Grave Grave não, agudo Se você quiser fazer grave, você pode fazer Mas fica mais bonito fazer primeiro o grave e depois o agudo E agora a gente vai pra essa parte aqui Mi, Ré, Mi, Si, Ló, Sol, Lá, Sol Bom pessoal, essa é a música inteira Quais são as notas que a gente vai usar? A gente vai usar basicamente quase todas as notas Vamos lá, a gente vai usar Ré, Mi, Fá As notas estão aqui embaixo Tá passando aí em cima o tutorial que eu fiz em Sol Mas mesmo assim eu vou passar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E as outras são a mesma posição, só que mais agudo Aqui ó, Si, Mi, Si, só que sopra mais forte Mi, só que sopra mais forte Simples assim É uma musiquinha muito simples e muito fácil Bom pessoal, eu já passei pra vocês as notas Já expliquei como que vai tocar Mas e agora, como que vai ficar o som? Bom, se você viu os outros vídeos que tá aqui em cima no card Você já sabe Mas se você não viu, não quer ver Só quer ver em Sol Eu vou dar uma demonstração do som Ó Vamos fazer primeiro essa parte grada Si, Si, Mi, Sol, La, Si, Mi, Sol, La, Si, Mi Primeiro aqui ó Já fica aqui ó Si, Mi, Sol, La, Si, Mi Você vai treinando a sua embocadura Que a nota vai ficar melhor E você também tem que aquecer Eu não aqueci, por isso que tá meio bugado pra tirar a nota Mas é só você aquecer E vai ficar bem mais fácil E você dá uma destacada Si, Mi, Sol, La, Si, Mi, Sol, La, Si, Mi Ó Aí agora a gente vai juntar as duas partes Si, Mi, Sol, La, Si, Mi 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 Sol, La, Fá Lá, Ré Sol, Fá, Lá, Ré Sol, Fá, Mi Vamos lá O mais grave que você puder fazer Vai ficar mais bonito Bom pessoal, depois que eu editei o vídeo Foi que eu percebi que faltou a parte aguda Então eu vou explicar pra vocês Ó É Si, Mi Sol, La, Si, Mi Sol, La, Fá Tô olhando pra ali porque o quadro tá ali Lá, Ré Fá, Sol, Fá Ré, Mi Então como que vai ficar essa parte? Ó Lembre-se Se dessas falhadas é normal Você tá aprendendo agora Eu tô falhando bastante Porque eu não tô aquecendo Toda vez eu esqueço de aquecer Fazer aqueles exercícios Porque se você aquece Você consegue tirar a nota melhor E eu ainda tô tocando sentado Então atrapalha bastante Mas quando você tocar Fica em pé Fica certinho Pra poder a nota ressoar perfeito Aí agora aqui ó Mi Ré Mi Si Dó Sol Lá Sol Mi Ré Mi Si Dó Sol Fá Mi Bom pessoal Fazendo essa parte aqui A gente vai corrigir aqui ó Não é sol Aqui a nota É si Eu troquei Mas a nota é si Então Jack Como que vai ficar? Vamos lá Ó Essa parte aqui ó Basicamente isso pessoal A sua nota Ela vai dar um som Ela vai dar um som A sua flauta no caso Vai dar um som bem melhor Porque ela tá realmente afinada em sol Essa minha não tá afinada em sol Mas Essas notas É isso daqui É só você copiar tudo que eu falei aqui E colocar na sua flauta Que vai dar certo Então pessoal É basicamente isso Tá Aqui Grave Agudo Agudo E grave Beleza? Se você ficar com dúvida Vê aqui em cima Como que faz as notas Se ainda tiver dúvida Vê aqui em cima Os outros Que eu fiz A mesma música Só que nas outras tonalidades E mesmo assim Se ainda você não conseguindo Tiver dúvida Tem o PDF aqui embaixo Mas mesmo assim Tiver difícil Entre em contato comigo Tá aqui embaixo Na descrição Como você pode entrar em contato comigo E você me fala Hoje é que eu não tô conseguindo Não tô conseguindo soprar Não tô conseguindo fazer isso Eu te dou uma força Bom pessoal Essa foi a música Muito obrigado pela atenção de vocês Fiquem na paz E que a música Esteja sempre com vocês O que você pode insanlar Quem é esse drafting O que vocêfind Não tô conseguindo Meus Meus